Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, WalkerCraft, que trouxe mais um vídeo E seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no Sky Minigames E pessoal, esse aqui será um vídeo especial de 2 mil kills aqui no Sky Minigames, galera No Sky Royce, é claro, né? Como vocês podem ver aqui, ó, bebendo encanto da tela Na parte da sola, pessoal Como vocês podem ver, de vítimas ali Eu tive 2.030 vítimas, galera E 211 vitórias, né? Caraca, velho, eu não acredito que eu já fiz isso tudo, galera Mano, que doideira, velho Eu ganhei 211 partidas, velho Caraca, no modo dupla Galera, eu não jogo muito no modo dupla, não, né? Então eu só matei 223 E tive 17 vitórias, né? E no modo mega Só tive 14 vítimas E vitória é zero, né, pessoal? Porque eu acho que eu só joguei duas vezes, velho No modo mega, galera Mas enfim, galera Antes de eu ir pra uma partida aqui Eu vou dar uma olhada aqui, pessoal No top, os melhores dos servidores Como vocês podem ver, né? Esse aqui é o top vítima mensal, né? Como vocês podem ver, né? Aqui, esse cara aqui tá em primeiro, ó Com 4.100 e poucas vítimas, pessoal É mais ou menos Mais ou menos Do dobro do que eu tenho, né? E beleza, pessoal Agora vamos ver o top geral, pessoal Os melhores dos servidores, né? Os melhores dos servidores O que ficou em quinto lugar Teve 11.500 e poucas vítimas, né? O que ficou em quarto lugar Teve 16.100 e poucas vítimas, né? O outro 16.600 e pouca 18.800 e pouca E, pessoal O primeiro é um tal de Léo BR, pessoal E tá com 21.000 vítimas, galera Caraca, mano Caraca, mano Será que um dia a gente vai conseguir Muito mais que isso, pessoal? Caraca, mano A minha meta aqui nesse servidor É conseguir 30.000 vítimas, galera Pra a gente dominar essa bagaça, né? E, bom, pessoal Agora, em comemoração A gente vai entrar aqui Numa partidinha da Sky Royce Pra jogar mais partidinha E espero que gostem, né? Vamos pegar as nossas coisas aqui de boa? Já vamos tentar ruxar pro Ficha? Aquele caralho vai tentar ruxar Eu vou derrubar ele, galera De boa Meu Deus, ele é hack Ah, desgraçado, velho Ah, mano Serviu Ele não toma knockback, não, velho Caraca Ele já devia estar morto, galera Caraca, olha lá Mano, que desgraçado, velho Tá, mas enfim Vamos tentar ruxar, pessoal Caraca, que desgraçado E esse aqui? Vai ficar me olhando, parceiro Qual foi? Olha Olha Ele tá pedindo time Time é o caramba, parceiro Tá, vou ruxar, galera De boa Beleza Caraca, velho É que ele tá tentando vir aqui, galera Meu Deus Caraca, manos Tá, vou tentar matar ele, galera De boa Meu Deus Caraca, é o hack, galera Meu Deus do céu A gente tá ferrado, pessoal Mano, eu tô ferrado Caraca, velho Não, eu vou tentar dar uma olhada nele, galera Não dá pra lutar contra o hack, não Meu Deus Meu Deus, meu Deus Ah, não O que eu fiz aqui, galera? Meu Deus do céu Galera, o que eu fiz aqui, velho? Caraca, manos O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus O que eu vim fazer aqui embaixo, velho? Caraca Mano Mano Caraca, velho Eu errei parada, galera Meu Deus Calma aí Eu vou vir por aqui por baixo, galera Caraca Mano Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, velho Meu Deus Ah, maluco ali, galera Meu Deus do céu Ah, maluco Caraca, velho Ih, morreu Morreu um ali embaixo que eu vi Manos Caraca, velho Eu já consegui fugir disso aqui Eu sou muito sortudo, galera Caraca, manos Tá, mas enfim Caraca Deixa eu tentar subir aqui Tentar subir aqui, galera Será que dá? Tomara que dê Beleza, pessoal Gostei de subir aqui, né Caraca Eu tô indo embaixo do fist, galera Mano Que doideira Caraca, manos O maluco tá aqui Mano O maluco tá logo aqui, velho Caraca, não Meu Deus Eu vou morrer Galera Manos Caraca, velho Deixa eu colocar isso aqui Vou tentar subir aqui, manos Caraca Calma aí Deixa eu tentar Hã? E aí, parceiro Beleza? É nóis? Vai pro foide Vai pro foide Vai pro foide Beleza Caraca, velho Maluco doido Que doido, galera Tá, tenta quebrar isso aqui Vou tentar subir Subir aqui de boa, né Beleza Caraca, velho Mano Caraca, velho Não tem picareta, galera Meu Deus Caraca, velho Não esqueci de pegar a picareta, galera Quando é que eu vou subir aqui, velho Pessoal Vou ter que fazer o seguinte Vou ter que vir por aqui, ó De boa Aqui Que doideira, galera Eu tô bugando o Skywise aqui Meu Deus Caraca Calma aí Deixa eu subir aqui de boa Beleza Mano Falta só mais um, galera Pra gente poder ganhar as partidas Só que, mano Agora eu tô sem bloco, velho Caraca Que bosta E agora Como é que a gente vai subir ali, galera? Mano Eu acho que o esquema vai ser Que quebrar esse bloco aqui na mão É, pessoal Vou ter que quebrar essa releve aqui na mão, né Pra ver se dá pra subir ali Que, mano Eu não tenho muito o que fazer aqui, não, velho Caraca Que doido, pessoal Eu consegui me salvar ali do nada, né Não Na real foi a água que me salvou E é isso, né Tá Vou tentar pegar esse bloco aqui Ai, meu Deus Ah, não 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 Ah, galera Que pena, velho Caraca, velho Seria muito engraçado se a gente ganhasse essa partida, pessoal Que doideira, velho Que partida doida Mas, enfim Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver, pessoal Como vocês puderam ver Na última partida A gente fez uma doideira lá Que a gente acabou se salvando, né Só que no final A gente acabou morrendo pro Pro maluco, galera Ele conseguiu me achar, né Mas, enfim, pessoal Foi uma partidinha divertida, né E diferente também Espero que tenham gostado Beleza Vamos pegar umas coisas aqui de boa E ruxar aqui pro fiche, pessoal Ótimo, né Antes que o maluco chega aqui E pega os itens dentro da gente Beleza A gente já vem aqui, ó Em cima Eu tô ligado que tem um baú Bem por aqui, ó Aqui Tem um baú bem aqui Beleza A gente pega esse peitoral aqui Beleza, pessoal Pessoal É, peitoral com protection 4, né A gente entra aqui, ó A gente fecha essa porta Meu Deus Caraca, velho Não tá conseguindo entrar Caraca Deixa eu fechar isso aqui Que que é por um maluco Não conseguir passar, galera Tá, beleza Caraca, velho Outro peitoral Meu Deus Que ótimo, galera Caraca, velho Tá, mas enfim A gente vem aqui Pega esse aqui Coloca esse aqui Beleza A gente sobe aqui agora De boa Só pra ver o que tá rolando Só pra ter uma ideia Beleza A gente vai subindo aqui de boa Fecha essa portinha Só pra, né É, pessoal Mas eu subi aqui Eu não tenho muita coisa Que fazer aqui, né Pra que que eu vim aqui, velho Na real Caraca Na real Eu vim aqui, galera Com a esperança de achar alguém, né Mas não tem ninguém Tá, então eu vou descer ali, pessoal Eu vou me tacar daqui de cima E tomara que eu... Ah, beleza, pessoal Acertei água, né Geralmente eu quase Eu sempre erro essa parada Mas enfim Tem um maluquinho aqui, galera Vou tentar matar eles agora Beleza Ô, parceiro Vem cá, parceiro Vem cá, parceiro Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, meu Deus Caraca, mano O maluco começou a fugir do nada Meu Deus Vou tentar jogar esse aqui no Void Beleza Joguei no Void Meu Deus Vou tentar pegar esse aqui agora Meu Deus Tá lagando tudo, galera Tá lagando tudo Beleza, voltou Ahn Tá, pessoal Agora só falta mais um Ih Já vencemos Caraca, pessoal Vencemos, velho O último maluco deve ter se matado Algo do tipo Tá, mas enfim, pessoal Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Conseguir entrar aqui na minha partida E vamos ver se a gente dá sorte aqui, né Bom, pessoal É, eu só queria agradecer vocês aqui, tá Pelo apoio que vocês estão me dando aqui Ultimamente aqui no canal, galera Caraca, mano A gente tá chegando a 50 mil inscritos, velho Meu Deus do céu Ainda não tô acreditando, galera Que a gente tá chegando a isso, velho Sério, velho Muito obrigado mesmo, galera Muito obrigado mesmo, né Vocês são fera E é nóis, galera E bom Os dias atrás eu trouxe um É um vídeo, galera Um especial de É, de um ano de canal, né Que eu tinha colocado como meta no final de É, de até 2017 A gente chegar a É, a 50 mil inscritos, galera E, mano É, se passaram apenas 15 dias A gente já tá chegando a isso, galera Meu Deus Que doideira, galera Muito obrigado mesmo, tá, galera Todos que estão me ajudando, tá Muito obrigado mesmo E é isso aí Vamos tentar combinar esse cara aqui Porque ele tá lagado pra caraca Ele vai acabar me matando, pessoal Meu Deus do céu Ah, vou morrer pro lagado, galera Meu Deus Morre, morre, parceiro Morre, parceiro Caraca, desgraçado, desgraçado Desgraçado Não, não Beleza, galera Caraca, eu achei que ele ia me matar, velho Mano, o que que foi isso, velho Oh my god Tá, mas enfim Vamos meter o pé daqui, galera Antes que Que alguém chegue aqui e me mate Caraca, velho Que doideira, galera É, mas enfim Continuando É Ih, velho Eu acho que já falei tudo Que eu tinha que falar pra você, galera E é isso aí, né Se você for um novo inscrito no canal Seja muito bem-vindo, tá E espero que goste dos próximos vídeos Que eu trouxe aqui Beleza Vamos rujar aqui pro fim de boa Meu Deus Não tem nada de boa nesse baú aqui, né Então eu vou rujar pra cá, galera Pra ver se tem coisas boas aqui, né Provavelmente não Porque o maluco deve ter catado tudo, né Ótimo Aqui, ó Catou Então, deu ruim, galera Agora eu vou tentar matar esse maluco Vou aproveitar que ele tá sem armadura, velho Caraca, é muito burro, galera Caraca, velho Não acredito nisso, galera Caraca Mano, o que que foi isso? Caraca, que maluco Galera, aproveitei que o maluco tava sem armadura, velho Caraca Mas bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado, galera Nessa última partida aqui foi muito engraçada, né O maluco tinha tirado toda a armadura dele Não sei se era pra colocar uma melhorada Ou pra encantar ou algo do tipo A gente aproveitou isso E saiu com o Manuê A gente ganhou a partida, galera Mas enfim Espero que tenham gostado desse vídeo Tá, pessoal? Novamente eu agradeço pra vocês aí, tá Pela meta que tá sendo quase chegada aqui, galera De 50 mil inscritos, velho Caraca, mano Eu, sério, galera Sinceramente eu achei que ia demorar mais, né Mas, mano Não se passaram nem 15 dias, galera Depois daquele Não, na real se passaram 15 dias sim, né Mas, mano Caraca, velho Que 15 dias, velho Se passaram e a gente já tá chegando a 50 mil inscritos, galera Manos Muito obrigado mesmo, galera Muito obrigado mesmo E é isso aí, né Tamo junto sempre É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau